A Ficção Nacional da TVI é um sucesso em todo o país, mas agora a TVI vai mais longe e prepara a festa Saber Amar. Segunda-feira, em direto da Praça da Figueira, um dia para Saber Amar. Uma festa com o elenco da sua novela favorita. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E à noite, um episódio especial para assinalar os três meses de Saber Amar. Segunda-feira, Festa Saber Amar, na TVI. Este programa é patrocinado por... Yop Beats, da Yop Play. XLS. Bacalhau de molhado ultracongelado, Ribeir Alfas. É um bom petisco. Corraio Azul. It's just a dream. Then cake. Made of cream. Até que ponto gostaria de ser flexível? Novo Opel Meriva. 100% flexível. Trouxemos o melhor do campo para a cidade. Chegou flora manteiga magra. É manteiga. E como é magra, pode comer sempre que lhe apetecer. Flora. É como eu gosto. Todos os ovos de Páscoa aparecem iguais. Mas se pudesse ver o que tem dentro, ficaria sem dúvidas. Olha, Kinder Grand Surpresa. Kinder Grand Surpresa este ano oferece Tom e Jerry, entre outras surpresas muito divertidas. E tão grandes que perguntará como podem caber lá dentro. Além disso, é o bom chocolate Kinder. Kinder Grand Surpresa. Não há outro igual. Musso Carl Max Studio Line de L'Oreal. Caracóis poderosos, longa duração, com a máxima elasticidade. Musso Carl Max Studio Line de L'Oreal deixa-se moldar pelos seus instintos. A nova Super Kombi, com mais 20% de área de limpeza, que limpa até a sujidade mais entranhada. Mas as furgonhas não limpam a sujidade tão difícil. Esta limpa, graças à sua exclusiva microfibra push. Boa sorte. Há coisas mais importantes que a sujidade. Com a nova Super Kombi da Vileda, terá o seu chão verdadeiramente limpo. Agora, pode dedicar-se às coisas que realmente gosta. Graças à nova Super Kombi da Vileda. Ainda me recordo muito bem quando o meu avô me deu o meu primeiro caramelo. Era um Werters original e eu tinha 4 anos. Nunca me vou esquecer daquele sabor. Doce e cremoso. Senti que era alguém muito especial quando ele me deu aquele caramelo. Pois bem, hoje sou eu o avô e dou ao meu neto o meu Werters original. Porque ele também é alguém muito especial. Quatro salve. É bom e pronto. Daígo. Novos top-down Calvin. Molhos que não saem da cabeça. O que é a menstruação? A menstruação é uma coisa normalíssima. É uma coisa normalíssima. Todos os meses se renova. Pequenas partículas no interior da mulher. Faz a ovulação e deve ser incómodo. Deve ser desconfortável, talvez. Provoca mal-estar. Provoca... É complicado esta pergunta. Hum, que bom! Não, 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 não. Essa é para a Joana. Hum, que fofo! Não, 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 não. Essa é para a avó. Então, já estava a brincar. Pão rico. Sempre fresco e fofo. Sempre rico. Nananana, nananana. Sabe quem ajuda realmente a deixar a sua roupa sempre limpa e macia? Bolo de dois em um. O único detergente com amaciador incorporado. Sempre. E com bolo de dois em um, tem dois perfumes à sua escolha. Além de toda a sua suavidade e consistência, agora Scotex apresenta-lhe também o novo Scotex Roll Duplo, com o dobro do comprimento, para que não tenha de ir à rua tantas vezes comprar mais. Trident White. Dentes mais brancos. E agora com o novo sabor a morango. Eu vou pedir peixe. E eu vou pedir carne, batatas, um néctar, ou então... Leite. E surpreendo-me com a sobremesa. Agora no McDonald's, mais variedade no teu Happy Meal. Dois Happy Meal, por favor. Mais de mil combinações à escolha. Primeiro escolhes um entre. E depois dois entre. E para acabar, escolhe um. Só pode ser McDonald's. Garnier Fructis Fresh. Acabaram-se os cabelos que depressa se tornam oleosos. Depois do metro. Depois do restaurante. Garnier Fructis Fresh. O primeiro shampoo fortificante com um concentrado ativo de frutos que retarda a oleosidade. Está provado. Os cabelos ficam mais fortes, mais frescos e mais leves. Até ao fim da noite. Garnier Fructis. Os cabelos brilham com toda a sua força. Mars. Há poucos prazeres assim. No outro dia, experimentei as novas lentes AquaView Colors da Johnson & Johnson. E não vais acreditar no que aconteceu. Consegue o poder de paralisar com as novas lentes AquaView Colors. Disponíveis em setes lembrantes cores naturais. Com um sistema único de incorporação da cor. Agora, podes ganhar um papel principal num filme internacional e tornar-se-te uma estrela com a AquaView de Johnson & Johnson. Descobre como participar enviando o teu código postal para o 3410. Descobre como participar enviando o teu código postal para o 3410. Novo Renault Laguna 2 litros Turo. Sinta o efeito. Olá, Pepe. Dás uma? Leis Mediterrâneas apresentam um novo sabor a sal com uma pitada de pimenta. Tão suaves que não vai conseguir comer só uma. Eu andava sozinho. Até encontrar uma mulher. Eu não consegui a sua mão. Eu não consegui a sua mão. Que enfrenta qualquer desafio. Ben Affleck. Agora eu vou me voltar. Jennifer Gartner. Demolidor. A 4 de Abril. Olha. Será possível. Loção para bebê no banho? Bom, está a metade certo. Ou melhor, um terço. Porque existe um terço de loção para bebê no novo creme de Dushy Ban Johnson's Baby Soft Wash. Percebido? Sim? Sim? Não? Então, o novo Soft Wash tem um terço de loção para bebê. Sim. Bem-me queres. Mal-me queres. Bem-me queres. Mal-me queres. Há muitas coisas que o seu corpo quer, mas a sua saúde não. Por isso, Mimosa criou o Mimosa BBA 4. Sem edição de açúcar e 0% de gordura. Mimosa BBA 4. O Mimosa que lhe quer bem. Banca. 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 Apresentamos a pastilha sem açúcar Trex com efeito de centrifugação. Mastiga uma pastilha Trex sem açúcar. Trex, a cuidar dos teus dentes. É aquela máquina. Joica. Há um novo ritmo na selva. É o Livro da Selva 2. Novas canções, novas aventuras. O Livro da Selva 2 estreia esta semana só nos cinemas. 85 anos depois, não perca a coleção Portugal e a Grande Guerra. Uma obra histórica inédita em 52 versículos. A partir de 9 de abril, às segundas, quartas e quintas, um fascículo grátis com o DN. Diário de notícias. Quem lê, sabe mais. Twix. Tá tudo no mix. Biscoito crocante. Que era menos saboroso. Bate cremoso. Biscoito crocante. Que era menos saboroso. Twix. Novo look. Super crocante. Bem me quer. Mal me quer. Bem me quer. Mal me quer. Bem me quer. Mal me quer. Há coisas que o corpo quer, mas a saúde não. Por isso, Mimosa criou a bebida Mimosa BBA4 com verdadeira polpa de fruta. Bem me quer. Bem me quer. Bem me quer. Mimosa BBA4. A bebida que lhe quer bem. Tenho medo das alturas. Será que posso ser piloto de avião? Mesmo quem gasta muito dinheiro pode ser um bom economista. Chegou o Guia das Profissões e Carreiras JTN. Trinta volumes com a descrição de várias profissões, as habilitações necessárias para cada uma delas e ainda vários testes para descobrir a carreira certa para os seus filhos. Às segundas, quartas e sextas, por apenas mais um euro e noventa e nove com o seu JTN. Jornal de Notícias. Melhor para o futuro dos seus filhos. Nova garrafa inquebrável. Frutis Natura. A melhor fruta merece a melhor garrafa. Frutis Natura. A fruta no seu melhor. Uma cor deve ser tão natural como a natureza a criou. Garnier Belcolor com ingredientes naturais compreende realmente o seu cabelo. Atuando em sintonia com os seus reflexos e luminosidade. Tornando os cabelos brancos uma coisa do passado. Assim, para mudar de cor ou apenas para cobrir os brancos, terá sempre a garantia de uma cor muito natural. Uma cor tão natural que nunca falha. Garnier Belcolor. Garnier. Diverta a série. Olá. O cabelo da Sara está ao máximo. Ela está a dar uma seca há três horas. Isso é mentira. Porquê que eu tenho direito de deixar aqui? Ai, adorava ter caracóis. Não aguentas. Qualquer dia pinto mil. Isso é porque são baratos. Todas nós somos diferentes. Por isso o novo Organics tem xampôs e condicionadores para cada tipo de cabelo. Bem, mas que xampô é que ela usa? Vem-me ao pé de casa. Desta vez que me faz. Ora, e você? Qual é o seu Organics? Para saber qual é o seu Organics, ligo para SOS Cabelos e peço uma amostra grátis. A TVI e OK TELSEGURO sugerem. Hoje à noite na TVI. A estreia de Anem e os Certo. Saber amar e tudo bons rapazes. Todos os homens em fuga são culpados. Menos este. Ele não está a fugir. Ele está à procura da sua inocência. Eu não matou a minha esposa. Eu não me importo. Harrison Ford. Tommy Lee Jones. Hoje à tarde. O Fugitivo. Na TVI. Este programa é patrocinado por Ford Transit Connect. Cerveja Shears.